Acabamos de entrar na trilha, hoje, hoje vai ter lama, hein? E aí, a primeira do dia, um atoleiro, a gente andou 25 metros dentro da trilha, já é um bom progresso, ó. Não, acho que enche, mas ele não sei, não pega. Não pega, né? É, ele morre e não pega. Aí eu jogo lá, bate na chave e ele pega. Vai pôr xixi aí dentro? Vou. Não sei o que é injetor, mano, não tô fazendo não, Rafa. Ó, todo mundo que tiver vontade de fazer xixi, por favor, vai usando uma garrafa, porque... É, 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 é... Jogar aí dentro aí pra nem travar E aí E aí Ó Estamos dando uma esfriadinha na cabeça da bobina aqui ó Com gelinho aqui Pra ver se... Já tá com certeza E aí Quero ver aí Ó, filme bonito Vem, né Pode estar solto Ficou no ar Boa, a Nivinha passou, hein Ah, mas ela não tem nada embaixo, né Eita, porra A roda tá no alto Aí, ó, roda, virei Vou trocar pneu, ó Não, para, para Vai, Zequinha, eu não vou pôr a mão nisso aí, não O carro é do seu pai, você que tá de Zequinha com ele Mas você vai fazer o que agora, ó? Vamos amarrar no seu lá primeiro Mano, o Niva já subiu Já desceu de ré, já subiu de novo E aquela jaca tá ali atolada ainda Bom, a Niva Vai voltar de ré agora Ó, o Zeca aqui, ó O Zeca do Jeta fazendo alguma coisa Dessa vez Cara, você vai atolar também Bom, agora a parada aqui é o seguinte Não foi nada, mexeu nada Não, nós vamos tentar puxar o Jé pra trás Mas vocês vão perguntar pra mim Mas como vai puxar o Jé pra trás se não tem carro atrás E a Niva tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês já Aí, ó Tudo enterrado na lama Ó que beleza Vou te enterrar na lama Vou assim Chassi O Deu dá um monte de baixo Não, esse é o granito mesmo O diorita é branco Foi? Foi mais pedra aí, meu Tá com dó? Arruma mais pedra aí Vamos lá, Lé, Céu Vai lá Pai e filho Isso aí Aí Taca pedra aí Aí, ó Fica trazendo o Jé Só dá trabalho pra você, ó Agora eu vou chamar de todos Que aí a Niva vai sair fora A Niva só vai é bonita A Niva sai fora do foco Aí isso vai dar certo Colocamos a cinta lá no Niva Aqui, ó Amarrado aqui o carro do Jé E na patesta aqui na árvore Vai, vai Aí, Jé Deu, segura aí Maravilha da engenharia Aqui, ó O mundo da patesta, ó O Niva puxando pra frente Puxou o Suzuki pra trás A Niva puxando pra frente Oh, mas Ah, ah Ah, ah Maravilha Ah, ah 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 Ah, você que errou o carro, cara? Agora está com medo, ele recolheu uns dois metros pra frente, ó. Acelera, acelera! Chega com medo, então, volta! Volta tudo, volta tudo! Vem tudo, vem tudo! Parece que alguém virou o Zequinha. Olha, eu falei pros caras que eu ia só filmar hoje, ó. Olha o celular do cara, imagina! Que bonito, velho! Acelera! Mais um baladinho! Volta tudo, volta tudo! Tá blocada! Tá? Yeah! Volta tudo! Volta tudo mesmo! Volta tudo! Vamos lá! Fica aí! Vamos puxar ele! Vamos puxar ele! Vamos puxar ele pra trás! Fiu mãe, fiu mãe! Fiu mãe, cadê? Vamos lá puxar ele! É na lama que você queria? Vê se não morreu a minha mochila só Deixa morrer não, hein? Eu pego no toque na lama Olha seu rolo! Um a um! Olha lá! Tá um a um, hein? Um a um, hein? Aí sim! Onde você vai, Rocha? Tem que botando isso! Tem que colocar água aqui dentro? Não tem! Vai aqui na frente! Ah tá! Ele joga água, né? Cadê? Mostra aí o churrasco aí, Rocha! Olha! Vira! 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 Portelinha com limão no mato! Uma coquinha gelada! Com a brejinha! Cervejinha! Atolada aqui até o saco! Olha aí! Quer melhor que isso? Uma quinta-feira! Rapaz do céu! Olha o Nathan ali! Mostra aí o Nathan! Tomando uma coquinha! Ih! Já tomou a coca! Já tomou! Dura nada! Bora! Vem! Vem! Pra lá! Vem assim! Vem assim! Devagar! Devagar! Vem! Vem! Devagar! Pra lá um pouquinho! Vem! 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 Seu lado um pouquinho! Vem! Se tombar não vai se tombar! Vem! Devagar! Ó! Devagar! Vem! 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 Vem, vem! 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 Paga lá um pouquinho só! Pra lá! Isso! Vem! Vem! Que maneiro! Vem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí Vai, 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 se dera, se dera Vou mostrar a situação aqui, a vinha tá ali, aí tem um atoleiro, tem uma ponte, depois do atoleiro tem uma ponte Acelera, acelera e para aqui Vem, vem, vem assim, vem reto Vem Vem assim, vem assim, vem assim, ó, pra lá Vem Vem, 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 vem 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 Vem, vem reto, vem assim Vem, pode vir Pode vir Não gás, não gás Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Olha o outro que tem duas meias aqui, só que não tem bosta. Se inscreva. Se inscreva. E quem pensa que o Washington é maluco só no volante, se engana. Depois da sua proeza, fomos até Paranapiacaba para bater um rango para terminar a trilha. Chegando em Paranapiacaba. E aí 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 Gata réu, louco! Olha como é que isso aqui tá liso. Olha, desce escorregando. Escorregando. E aí 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 Bom, a nevinha foi bem para caramba na trilha hoje. A gente estava terminando a saindo e já indo para casa e aí saímos em furnos daqui no asfalto fez um estalo e talo. Estalo E aí quebrou quebrou aqui a ponta de eixo dianteira, aí a gente tirou a roda, que a esse carro não dá pra andar sem a ponta de eixo, porque o rolamento ele estoura, a roda cai então a gente fez um trenó aqui de madeira a gente vai tentar tirar ela aqui da curva aqui vou mostrar aqui quebrou a ponta de eixo no meio aí fizemos um trenózinho aqui com a madeira podre aqui, vamos ver se a gente consegue tirar ela daqui pelo menos o Austin foi buscar a ponta de eixo sobre essa lente lá pra gente ver se troca nós estamos é fudido e mal pago os dois carros quebrados dois carros sem roda num dia só só que o Austin quebrou o Niva perto de Furnas aí a gente colocou o toquinho aí, se viram demos uma arrastadinha no toco aí o Austin pegou o Suzumi e foi buscar a peça pra nós trocarmos o Niva o Suzumi quebrou no meio caminho caiu a roda também foi dianteira né falou de um quilômetro é, ele falou que foi do lado motorista do motorista também? é foi do lado motorista aí ó tem um sanfoninha ali ó tem? acho que é mais do que esse né o sanfoninha é bom aqui ó só que não tem chave aí ó caiu roda do Niva mas ali tem alguma coisa? aonde? ali de chave? tem? aí o Niva nós já demos um jeito aqui ó vamos iluminar aqui demos um jeito aqui ó peguei uns parafusos aqui do carro aqui sobressalente parafusos que não usam é pra nada do amortecedor travamos a roda e fomos embora aí o Austin foi buscar a peça do Niva e quebrou o Suzumi aí caiu a roda do Suzumi duas rodas caídas no mesmo dia o que você precisa aí? que amor vamos levantar essa jaca aqui pra ver se dá pra dar um jeito nisso aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri